Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você está chegando aqui agora, muito prazer, me chamo Renata Del Passo e tenho uma loja de cosméticos e perfumaria e aqui nesse canal eu compartilho a minha rotina como empreendedora de um modo geral, montagem de presente, aberturas de caixas, às vezes quando eu consigo eu trago aqui pra vocês, dicas, entre outros. Dia das crianças, como foi aqui. Eu não sou de investir muito em itens infantis porque normalmente eu não vendo, porém sempre quando chega a época do dia das crianças eu me volto pra esse público e monto uma coisinha ou outra e esse foi o primeiro ano que eu trabalhei com as caixas de personagens, vou deixar a foto aqui do lado dos presentes, de alguns presentes, e com guloseimas pra esse público infantil porque eu não trabalhava com guloseimas para crianças. Me surpreendeu positivamente, então as vendas, o dia das crianças foram vendas assim, razoáveis. Eu não vou falar boa, tá? Porque eu acho que pra ela ser boa eu tinha que ter vendido um pouco a mais, porém, se eu comparar os outros dois anos, esse ano foi assim, excelente, tá? Mas eu não vou falar que foi excelente porque eu ainda assim acho que eu não vendi tão bem como eu poderia. Porém, gente, eu comecei a trabalhar com isso há o quê? Um mês antes do dia das crianças. Então não é a mesma coisa do dia das mães, Natal, dia dos professores, que as pessoas veem aqui na minha loja e já veem que eu trabalho com presente. Porque eu só trabalho com os cosméticos infantis e umas maquiaginhas. Agora esse ano não, eu já voltei pra esse público aí, as minhas condições ali, as minhas possibilidades. Eu vim trazendo brinquedinhos, bolsinhas. As próprias caixas de personagens já chamou a atenção das crianças e dos adultos. Veio uma mocinha aqui, uma criança, acho que ela devia ter uns oito anos. Ela se apaixonou por um presente da Minnie, que vinha com doce, aquelas moebinhas, sabe? De massinha assim, em bala líquida. E ela se apaixonou, queria porque queria esse presente. A mãe dela não comprou. Porém, no dia antes do dia das crianças, foi na sexta-feira de 11, ela veio aqui com a criança, estava até chovendo. Ela veio aqui, comprou essa cestinha pra filha dela e mais duas outras cestinhas. Ela super elogiou, assim como outras pessoas, elogiou muito os presentes infantis. Porque estava aquela coisa alegre, divertida, colorida. Então, ela veio aqui pra comprar um presente, porque a filha dela ficou insistindo no presente. E a filha, ela falou assim, a mãe falou pra mim, que tentou induzir a filha a querer outra coisa, a querer um chinelo que ela estava precisando, mas não teve jeito. Ela ficou falando, eu quero a cestinha da Minnie, lá daquela moça. Eu quero a cestinha da Minnie, daquela moça. Então, isso foi muito gostoso. Ver o brilho aí dos olhos das crianças é muito gostoso, porque eles ficam encantados. A mãe também ficou encantada. Então, assim, só agradecer, porque... Não é porque eu tenho um canal que sou melhor que ninguém, não. Porque eu tenho muitas dicas que vocês compartilham aqui. É mensagens, depoimentos. No meu privado também, no WhatsApp ou Instagram. A troca que a gente faz é muito gostosa. Então, eu ajudo vocês e vocês também me ajudam. É uma via ali de mão dupla, né? Na mesma forma que eu entrego pra vocês, vocês também entregam pra mim. E isso é muito gostoso. Então, eu só tenho a agradecer sobre o Dia das Crianças. Então, eu vou colocar como uma venda razoável, porque eu vendi alguns kits. E antes do Dia das Crianças, eu já tava vindo vendendo uns kitzinhos ou outro, né? Então, isso foi show. E eu não investi em brinquedo, assim, coisas desorbitantes. Era uma bola, uma bolinha aquelas com a surpresinha, uma bolsinha de silicone, uma garrafinha. Ontem mesmo, dos presentes infantis que eu vendi, já saiu um que era a garrafinha, aquele brinquedinho do... Que vai apertando ali, tipo, didático, sabe? Pra aniversário que vai ter agora, domingo. Então, eu vou considerar aí vendas do Dia das Crianças razoavelmente boas, tá? Eu vou por razoável, porque não foi aquele boom de vendas. Mas foram boas em comparação aos outros anos que... Eu vendi uma coisinha só, que era um coraçãozinho, assim, de acetato com chocolate. Pra esse ano, o Dia das Crianças, eu nem... Não fiz, porque o que eu queria mesmo era a cesta, aquele volume, né? Ah, e essa mesma cliente, ela também comprou um coração de acetato com bombom. Pra filha dela maior. Então, ela levou quatro, três cestinhas e um coração de acetato. Só ela. Isso contando só dela. Fora as outras que eu fui vendendo picadinho. Então, foram vendas, assim, razoáveis, consideráveis. Que se não fosse a data, eu não ia vender. Se outras coisas ficaram, vou vendendo ao longo do ano. Sem problema nenhum. Só gratidão. Graças a Deus. Dia dos professores. Esse sim, eu foco, eu divulgo, eu falo. Porque eu já tenho público pra isso. Porque eu tenho várias clientes que gostam das lembrancinhas que eu trabalho. Então, entre o Dia das Crianças e o Dia dos Professores, eu fui mesmo, abracei o Dia dos Professores. Porque é uma data que eu já tenho, né? Que eu já tenho público. E foi, assim, sucesso. Mais um ano de sucesso. O meu segundo aí, Dia dos Professores. Focando, né? Porque o meu primeiro ano, com o Dia dos Professores, eu nem sabia que eu comemorava. Então, meio que o Dia das Crianças também é o meu segundo ano, né? O primeiro ano, eu nem sabia que as pessoas comemoravam essas datas. Digamos que eu fiquei meio surpresa quando eu vendi as primeiras lembrancinhas do primeiro ano. Ano passado, eu já fui esperta. Fiz bastante coisa. Saiu bastante encomenda. Esse ano também, só uma cliente me encomendou 23 unidades daquele envelopinho com bombom. Então, são 23 pessoas recebendo o produto aqui da loja. Por mais que ela lembrancinha, outra mãezinha vinha aqui e comprava de 3, 4, sabe? Então, assim, foi muito bom. Foram vendas boas. Não foi excelente porque eu achei que eu ia receber mais encomendas, sabe? No pré-Dia dos Professores. Eu acho que porque teve o feriado, as pessoas deixaram as crianças em casa. Então, meio que a data ficou um pouco camuflada, sabe? Digamos assim, se tivesse aula nesses dias, eu acho que ia ser mais bom. Então, mais pedidos. Veio pessoas de outra cidade, uma conhecida minha de outra cidade buscar lembrancinhas aqui. Então, foram só dela mais 100 reais em compra de lembrancinha de uma outra cidade que vai estar recebendo os meus produtos. Isso também é um ponto muito positivo. E as picadinhas que sempre vai saindo. Uma pausa pra atender esse cliente, graças a Deus. Ó, então, do Dia dos Professores, como eu tava falando pra vocês, veio, né, o pessoal comprando aqui. Uma mãe comprava 3, 4. O que não tava saindo era o coração de acetato com bombom que eu faço. Aí eu fiquei assim, puxa, será que não vai sair, né? E eu tinha feito todas as estampas que eu tinha, né, 6 estampas. Aí eu falei, vou ir fazendo, vou ir repondo conforme vai vendendo. E aí, de repente, veio na véspera do Dia dos Professores, no dia 11. Ah, não. No dia 13. 13. 14, ó, no dia 14, né, que foi na segunda-feira. Aí veio uma mãe, comprou uma. Aí daqui a pouco, duas. Aí daqui a pouco veio outra, arrematou as quatro. E bem no dia 14, eu tinha um evento da Natura. Então, eu trabalhei menos. Se eu tivesse trabalhado o dia inteiro, talvez as vendas ainda fossem melhor. Eu não vou pôr, igual eu falei pra vocês, eu não vou pôr como vendas excelentes. Porque eu achei que eu ia ter mais encomendas. Porém, o número de vendas foi muito bom. Teve clientes novas comprando comigo. Teve clientes que já compraram no ano passado, comprando novamente. Senti falta de algumas clientes que não compraram esse ano. Mas faz parte, né? Às vezes você já deu um sabonetinho, já deu um bombonzinho. Às vezes não tá com condição pra dar aquele ano. Veio mães aqui e os últimos memes que eu tinha eram um sabonetinho de 10 reais. Só que daí já era uma caixinha quadrada, não era com laço. Aí queria um memozinho mais em conta, porque ia comprar pra quatro pessoas. E o que eu tinha mais em conta era o sabonetinho. No dia, eu não quis ir fazendo mais lembrancinhas pra parar aqui. Falei, vou fazer se tiver mais encomendas. Vou ir trabalhando com o que eu tenho. E que bom também, porque às vezes a gente vai enchendo tanto, tantas coisas que vai ficando coisas pra trás. Essas daqui mesmo, as pessoas não estavam dando importância pra esses mimos de sabonetinho com toalhinha. Eu fiz na cor rosa, azul e ficou só os azuis. Agora eu tenho aqui quatro com essa. Que ficaram hoje mesmo, saiu um mimo desse aqui. Um mimo de toalhinha. E essa caneca aqui, porque eu panguei, eu tinha que ter colocado um bombom, alguma coisa aqui, um laço. Eu deixei a caneca só no móvel. E quase que a mocinha levou hoje, mas ela acabou optando por esse mimo aqui. E eu tinha tanta coisa pra fazer, que aí eu acabei largando essa caneca de lado. Só que ela é uma caneca escrita, querida professora, pode dar em qualquer ocasião. Vamos ver se eu faço presente com ela e deixo ela toda arrumadinha, porque aí chama mais atenção. Deixar só ela paradinha não tá dando certo, né? Então eu só tenho que agradecer por todos os clientes que compraram comigo. Se fosse aquele estouro de venda, que ficasse louquinha, assim, fazendo um monte de encomenda, eu ia falar que foram excelentes. Mas não, eu tive aqui meus pulos e repondo as lembrancinhas, principalmente os envelopinhos com bombom. Foi o que eu mais vendi disparado. E em segundo foram os envelopinhos com sabonete. Aí depois é um mix, né? Aquelas caixinhas com bisneguinha e sabonete também vendiam muito bem, graças a Deus. No aspecto geral, as vendas foram, sim, boas. Só gratidão. Estou aqui, ó, na batidão ali, ó, para o final de ano aí, fazer um final de ano incrível. Deixei enquete no Instagram, deixei enquete no grupo do WhatsApp. E teve muitas pessoas que, infelizmente, não tiveram um dia dos professores bons, né? A maioria ali teve, pelo menos, que responderam a enquete do grupo. Um dia dos professores aí não tão bom, né? Que foram as vendas, assim, fracas, né? Espero que o cenário para dezembro, com certeza, em nome de Jesus, vai melhorar para todos nós. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.